LUNE SPACE Então, ou é uma apresentação digna a minha beleza, ou eu não entro. Digno da sua beleza? Pô caramba, vai ser difícil. Mas tudo bem, eu vou tentar. Com vocês, a apresentadora mais bonita da América do Sul, mais limpada do mundo, o Silvestre Altila. Aplausos! Aplausos! Mais aplausos! Só pela beleza! A rapaziada! Tá mexendo lá pra chamar o que? Ó o visual do Viado! Só o titio! Ai, ela tem titio! Ó... Então, eu falei, você aprenda! A me apresentar, ou você pode ser despedida, tá? Ai, gente, eu tô tão cochilada! Tudo bom, Vitor? Obrigado. É melhor pensar na coisa que vai cair no banco pra amanhã, né, gente? Sempre tem uma coisinha pra cair no banco, a gente vai lá. E eu já vou pegar boa galinha e enfiei farinha no fundo dela. Porque vai ser papá. Boa noite! Boa noite! Resinado, boa noite! Ignorei essa roupinha aqui. Minha amor, é da Missa do Gabo. Você já passou da Missa do Gabo? Calma, essa barriga. Mas ó, meu amor, sabe o que é isso? Não. Tirar todo na olhada. Para experimentar. Eu tive uma penitinha dessa, como tem uma pedagogia de meu confinação. Entendeu? Alguém de fora de São Paulo? Que veio o C&A na casa dos seus amigos? Calma, vocês são. Belém. Santa Catarina. Minas. Copacabana. Ah, ligado, 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 viu? Já pega ser amiga amanhã e sai doida. Alguém de fora de São Paulo? Alguém que não é brasileiro na parte quer conversar aqui. Não é brasileiro? Vou conversar línguas pra entender, desculpa. Can I hear, please? Yes. Oh, páreo, amigo. Boa noite, banquinha de boa noite. Boa noite, banquinha de bom seriado. Abre, se abre. E você para o que é? Porto, francês, o irmão? Olha tu tá abrindo! E a velha da minha teleca está aparecendo, né? E a primeira vez no Brasil, na França, é aqui em Portugal, mas a gente vai vir na França, eu pônei muitos anos a te chamar de Zé Zé Zé, ou pra mim, ou pra mim, né, e você, a Blue Space, a Zé 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 Zé, a primeira vez ou não? No, no, no. Conseguei? No, no, no. E me conta o seu nome, o mesmo? Não. Não. Eu, Tchú. Eu, Tchú. Aquele bom dia? No, no, no. Mentira! Acho que a gente tem uma memoria! Minha, onde é que aparece? Tá correto? Tá parecido! Conta mais uma pessoa, sete M, né, gente? Então, Bahiano, vem Bahiano! Mineiro, Bahia, tudo, metrô! Vem! Pronto, pronto! Só Curitiba e Minas. Curitiba e Minas. Curitiba e Minas. Fica adequado! Você? Fala pra ela. 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 Fica aqui. Você trabalha com o que? Ô, esse pequeno, não é? Ô, é nossa. É nossa, né? Financeira e você. Financeira e você, na hora dela? É o cu, não é o cu! Você faz o que, Damina? Tia? Educação física. Travestido. E você, que eu te dou a nome? Tia, eu trabalho em padarinho mesmo. A que tipo de bolo você bate? Cada vez. Tia, é a primeira vez aqui na Blue? Primeira vez. Você é a minha querida, eu te dou a nome? Não. Eu já fui lá. Ah, meu bug, meu bug. Sabe, galera, que ela é rola? E você é quem tá com o meu? Antigo. Versace, você sabe que é Versace? Já pega bolso e limpa, ó, mudando com o cabelo Versace. E você é quem sempre é o Brasil. Gosta do Brasil? Carnaçou, Brasil, já? Você é típica. Sim. Olha, eu e você. Venha comigo, daqui, conhecer a dois vezes. Olha, você e quem? Aqui é Botkin? Roque o negro dela. Roque o negro, tá? Eu já vi. Que lindo, cara. Vou pegar o meu beijo, mas bate o negro. E você veio com o que, namorado também? Você tá sozinho, mas tá de bom? Você namora aqui no Brasil? Sim, sim, agora não. Agora não, mas já namorou. Digo, você é beleza! Olha, o que vai acontecer? Olha, eu vou dar um prêmio pra vocês, você fica na tela do novo? Não, não. Deu cruz! Olha, vai pela Itapirim. E você fica na tela do novo? Também não, né? Bate embora, gente. Bate embora. Fica só Natal. A filha agradeceu e ia dar um presente pra vocês, mas é um ano novo. E a filha? Fica! Não vai ganhar mais. Você fica... Você tá onde ali no São Paulo? Eu vou pegar na casa do amigo. Quem é o amigo? A casa do amigo? Olha, olha aqui. Ele falou que tá na casa do amigo. E quem me falou? Eu vou ficar com ela do novo. Eu vou pegar na casa do amigo. Quase querer o humor dele. Você tá onde aqui na casa do amigo? Tá bem? A meu hotel, aonde? E o que eu quero fazer? A luz? A luz? E se eu chupar um pouquinho e não aprendi o meu hotel? Eeeh, 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 eeeh... Eeeh, 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 eehh... Eeeh, 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 eeeh... Você concorda? 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 Olha, eu vou dar pra vocês nada, né? Mas eu vou dar um abraço de Feliz Natal, que já é alguma coisa. Tá bom? Vem um aplauso para o Cristina. Obrigada. Já disse, meu amigo? Se quiser, depois eu vou falar. Aqui nós temos uma chapeleira, temos uma menina, ó. Loia. E eu queria aplauso para a minha amiga Loia, até que eu saio dela, sério. Se ele for a chapeleira, depois eu tirei da minha amiga. Ele é mais velho que eu. Mas é minha amiga de anos. Entendeu? Sempre... É minha amiga. Então... Ele vai levar o vírgulo? Olha, meu amor. Mais um vírgulo. Mais um vírgulo. Então, depois de eu botar ele na chapeleira, tem uma menina... Olha, ela fica voltando. E hoje é aniversário da minha amiga maravilhosa, o nome dela. Ela se chamava São pela partilha da Vitu. Ela é ela e Lança, ele é primitiva. São três amigas. É que tem esse moço, três fãs marcos. E outro, o Beto Montilla. Quem é a mais bonita das três? O Beto Montilla. Ata foi? Que que foi, Beto? Que que foi, caralho! Obrigado pela presença. Que é uma da Peixe? Feliz Natal. Feliz Natal pra todo mundo. Aplausos. Aplausos! Ac�ita-se. Aplausos. Casado? Tão que fazer uma cena da salva era? Tão limpa, pão ele a caminhão. A pau tá curtindo a você espera! Se eu já fazer uma cena, pode ser? Você faz o rapazzo da sua moça. Tão treinado? Tão a tassada, A pele é só... Pérede... A pele é simpulosa que é feminina Já tem uma saudade do Cadê? Você é o Nuro O que é meu? O que é isso? 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 O que é?